Reza comigo este Salmo 90 Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo que moras à sombra do Onipotente dize ao Senhor sois meu refúgio e minha cidadela meu Deus em quem eu confio é Ele que te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa Ele te cobrirá com suas plumas sob suas asas encontrarás refúgio sua fidelidade te será um escudo de proteção Tu não temerás os terrores noturnos nem a flecha que voa à luz do dia nem a peste que se propaga nas trevas nem o mal que graça ao meio-dia caiam mil homens à Tua esquerda e dez mil à Tua direita Tu não serás atingido porém verás com Teus próprios olhos contemplarás o castigo dos pecadores porque o Senhor é Teu refúgio escolhestes por asilo o Altíssimo nenhum mal te atingirá nenhum flagelo chegará à Tua tenda porque aos Seus anjos Ele mandou que te guardem em todos os Teus caminhos eles te sustentarão em suas mãos para que não tropeces em alguma pedra sobre serpente e víbora andarás calcarás os pés o leão e o dragão pois que se uniu a mim eu o livrarei e o protegerei pois conhece o meu nome quando me invocar eu o atenderei na tribulação estarei com Ele ei de livrá-lo e o cobrirei de glória será favorecido de longos dias e eu lhe mostrarei a minha salvação faz agora um exercício de declarar-se dentro dessa palavra vai dizendo eu habito sob a proteção do Altíssimo eu moro à sombra do Onipotente eu digo Tu és meu refúgio e minha cidadela meu Deus em quem eu confio é Ele que me livrará do laço do caçador e da peste perniciosa Ele me cobrirá com suas plumas com suas asas eu encontrarei refúgio sua fidelidade me será um escudo de proteção eu não temerei os terrores noturnos nem a flecha que voa à luz do dia nem a peste que se propaga nas trevas nem o mal que graça ao meio-dia caiu mil homens à minha esquerda dez mil à minha direita eu não serei eu não serei atingido porém verei com os meus próprios olhos contemplarei o castigo dos pecadores porque o Senhor é meu refúgio escolhi por asilo o Altíssimo nenhum mal me atingirá nenhum flagelo chegará à minha tenda porque aos seus anjos Ele mandou que me guardem em todos os meus caminhos eles me sustentarão em suas mãos para que eu não tropece em alguma pedra sobre serpente víboras andarei calcarei aos pés o leão e o dragão pois que se uniu a minha o livrarei o protegerei pois conhece o meu nome quando me invocar eu o atenderei na tribulação estarei com ele e de livrá-lo e o cobrirei de glória serei serás diz o Senhor favorecido de longos dias e eu lhe mostrarei a minha salvação glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém Amém